Bem, vamos para mais uma aula de matemática? É isso aí, hoje nós vamos falar sobre estatística, nossa primeira conversa sobre estatística. O que é estatística? Alguém sabe falar aí o que é estatística? Eu pergunto num vídeo e espero que vocês respondam, né? Fica aqui esperando. Vai lá! Estatística, meninos, vou tirar um pouco aí do texto. É uma ciência exata que visa fornecer subsídios ao analista para coletar, organizar, resumir, analisar e apresentar dados. Todas as pesquisas são fundamentadas em estatística. Muitas decisões importantíssimas são analisadas em estatística. Então, estatística é uma ferramenta fantástica, né? Mais uma coisa da matemática fantástica. Ó, subsídio para o analista. O analista é de dados. Coletar os dados, organizar esses dados, resumir os dados, analisar os dados, aí apresenta. Aí, é claro, que tem gente que usa da estatística para fazer coisa errada, né? Fazer besteira, para enganar. Pegam um dado sem contexto e tiram conclusões erradas desse dado. Aí não é um estatístico falando, não é uma pessoa correta, né? Mas vamos lá. Trata-se de parâmetros extraídos da população. E essa população assim, agora a gente vai entender o que é população aqui. Nem sempre é uma população de pessoas. Tais como médias. Aí, médias tem muitas maneiras de calcular médias e diferentes maneiras de médias. Diferentes médias. A principal delas é a média aritmética. Ou média simples, né? Ou simplesmente média. As outras médias, aí você tem que falar bem explícito. Não, eu quero uma média ponderada. Não, eu quero uma média geométrica. Não, eu quero uma média harmônica, né? Então, tem vários tipos de média. Então, eu vou desviar o padrão. Certo? Vamos lá. Objetivo da estatística. Tirar as conclusões. Sobre as populações com base nos resultados observados em amostras. Extraídas das populações. Mas o que é população? O que é amostra? Se eu não entendo o que é população e o que é amostra, eu não entendo esse objetivo aí. É uma linha e duas palavras. Mas essas duas palavras aí são essenciais. Então, vamos primeiro entender o que é população. Um conjunto de elementos com ao menos uma característica comum. A qual deve-se delimitar claramente quais elementos pertencem à população e quais elementos não pertencem à população. Ah, professor, não adiantou nada. Você quer falar de população e vem com a definição dessa aí? Bom, é se eu tivesse um exemplo. Então, vamos lá. Antes do exemplo. Vamos definir a amostra? O que é amostra? É um subconjunto. Ou seja, é uma parte do conjunto de uma população. Mas se você não entender o que é população, então você não entende o que é amostra. Mas entendido o que é população, o que é amostra? É um subconjunto da população, onde todos os seus elementos serão examinados para efeito de realização de estudo estatístico desejado. Por exemplo, eu tenho um caldo aqui, uma panela cheia de caldo. E quero ver se o tempero está bom. Eu preciso experimentar o caldo todo? Não, eu vou ali com uma colherzinha, molho só um pouquinho, experimento. Então, o que é que eu tinha? Eu tinha uma população ali, no caso era o caldo. E eu, dessa população, eu tirei uma amostra, então um subconjunto. E essa amostra, olha lá, ó. Efeitos de realização de estudo estatístico desejado. Eu só faço o estudo em cima da amostra, eu não preciso fazer o estudo do caldo inteiro. Eu não preciso tomar todo o caldo para saber que todo o caldo está bom. Então, a gente, partes dessa população, eu pego partes, isso é a amostra, ok? Vamos para mais exemplos aí. Exemplo, primeiro de população. Duas populações possíveis para o estudo estatístico poderiam ser. Então, estão em dois exemplos de população aí. Primeiro, a sua família é uma população. Pessoal, eu moro sozinho, ele é uma população. Sua sala de aula. Ou trezentos de população. Quer ver? Em ambos os casos, é fácil ver que existe um número de indivíduos que pertence ao grupo 1, ou seja, a família. Ou, também a mesma coisa, ao grupo 2, sala de aula. Então, tem um grupo de indivíduos. Isso ali formou aquela população específica. População de Hidrolândia é uma coisa. São todos habitantes de Hidrolândia. População de Goiás é outra população. Então, você define quem é a população. Mas, população é todo o conjunto de todos esses elementos. Porque tem, ao menos, uma coisa em comum. No caso, sua família. Ou, aí, a coisa em comum é que é da sua família. Da sala de aula. Ou, aí, que esteja matriculado na minha turma. Ok? Portanto, forma a população daquele grupo. E, então, o que seria a amostra? Uma parte. De acordo com aquele exemplo lá, vamos fazer uma amostra para o grupo 1. Poderia ser um primo seu. O primo seu, ele é uma amostra da população que é a sua família. Ah, pessoal, eu estava pensando na família só aqui em casa. Eu, meu pai, minha mãe, meus filhos, sei lá. Então, é alguém desse grupo que você chamou de família. Se eu pego um único indivíduo, esse indivíduo é uma amostra dessa população. O exemplo do outro lá. Do outro era o qual? A sala de aula. A sua sala de aula. Eu pego, assim, o grupo das meninas. É uma amostra. Da sala toda. Ok? Ou o grupo só dos meninos. Ou o grupo de quem usa óculos. Ou que tem a idade tal. Então, eu pego uma parte da população, que é a sala. Aí, eu tenho a amostra. Então, a amostra sempre tem um número menor do que a população. Beleza? Vamos lá. Medidas de posição. O que será que é isso? Muitas vezes, é necessário resumir certas características das distribuições por meio de certas quantidades. Essas quantidades são usualmente denominadas de medidas, por quantificarem alguns aspectos de interesse no estudo. O professor, eu não entendi nada. Os exemplos vão deixar as coisas mais claras. Tudo bem? Eu quero comentar sobre como uma turma foi de nota. Eu preciso ter a nota de todo mundo? Não. Eu falo assim, a turma, em média, teve uma nota 7. Teve gente que tirou a cima, teve gente que tirou a baixo. Mas está vendo que a gente precisou de dar uma medida de posição? Qual é a posição daquela turma? 7. O ponto pontificou. Ali eu criei uma média. No caso, ali é uma média simples. É uma média aritmética simples. Ok? Esse é um exemplo de medida de posição. Outro exemplo é. Qual é a média das idades de seus primos? Qual é a média da altura das meninas da turma nossa? Entendeu? As principais medidas de posição são as médias. E as médias são a média aritmética, ponderável, geométrica e a mão. Nesse primeiro momento, a gente vai concentrar na média aritmética. Então, vamos a ela. Vamos definir. Olha lá. O que é uma média aritmética? Ela é a soma de valores quantitativos, ou seja, de quantidade. Se eu quero somar o dinheiro de todo mundo e eu tenho 10 reais. Eu sou uma pessoa ou eu sou 10 reais? Se eu estou preocupado com o dinheiro, eu sou 10. Então, é a quantitativo. Ok? E não é a qualidade. Meus 10 reais estão sujos? Estão amassados? Estão dobrados? Ou não? Estão valores quantitativos de uma característica de uma determinada amostra. Dividido pelo número total de elementos dessa amostra. Por exemplo, eu quero fazer uma média aritmética de três notas minhas. Como que eu faço? Eu somo as três notas. Então, eu estou somando esses valores quantitativos. E divido pelo número total de notas que eu somei. Quantas notas eu somei? Três. Então, eu divido por três. Ah, eu quero fazer... Eu estou lá olhando a temperatura todo dia. Durante dez dias. A temperatura máxima. Qual que é a média da temperatura máxima nesses dez dias? Eu somo as dez temperaturas e divido por dez. Ok? Como que a gente expressa isso de uma forma geral? Está lá. Esse M, às vezes, é um X. Vem o X aqui com a barra em cima. Ou a letra M. M de média ou X barra com o risco em cima do X. Não é aquele linha, não. É o X barra. Também usado para falar de média. Eu coloquei aqui a letra M. M de média. O que você faz? É um valor mais o outro, mais o outro, mais o outro. Quantos valores? N valores. Esse M pode ser três, pode ser quatro, pode ser cinco, pode ser dez. Mas se eu tenho dez valores, eu divido por dez. Se eu tenho três valores, eu divido por três. Então, eu somo esses valores, divido pela quantidade de valores. Vamos deixar isso bem claro ali. Quem é M? É a média de aritmética. Quem é X1, X2 até XN? Valores quantitativos de uma característica amostra. E quem é o N? É o número de elementos dessa amostra. Beleza? Então, vamos continuar. Mais um exemplo. Você tem três primos. O Marcos, que tem 17 anos. O João, que tem 14. E o Henrique, que tem oito anos. Analisando o exemplo através da definição apresentada, o que nós temos? Ó. Amostra de interesse. Então, eu tenho uma família, que é a população. E eu estou pegando uma amostra. Pode falar assim, a média de idade dessa família é mais ou menos tanto. Então, eu peguei uma amostra aleatória de alguns elementos. Quanto mais elementos você pegar, maior é a sua segurança da pesquisa. Então, a amostra de interesse. Seus primos. Eles são as amostras. Característica da amostra. O que você está analisando? As idades. Valores quantitativos. Ou seja, a quantidade de anos de cada um. 17, 14 e 8. Quantos elementos tem sua amostra? Três. A idade do Marcos, do João e do Henrique. Certo? Então, ali estão os dados. Vou fazer algumas perguntas sobre estes dados. Pergunta 1. Qual é a média aritmética da idade deles? Como você faz a média aritmética? Soma os valores quantitativos. Ou seja, a idade de cada um. E divide pelo total de valores. Quais são as idades? 17, 14 e 8. Então, vou somar estes três valores e dividir por 3. Olha lá. Então, vai ser 17 mais 14 mais 8. Somando isto aqui, está 39. E 39 dividido por 3 é 13. Então, o que você pode concluir? Portanto, a média aritmética da idade dos primos é de 13 anos. Não minhas. Estou calculando dois primos, três primos lá. É claro que tem primo maior do que a média e tem primo menor do que a média. Mas, em média, neste caso aqui, a média é de 13 anos. A média nunca vai ser maior do que o maior valor e nem menor do que o menor valor. Ela fica ali entre. Às vezes, mais próximo do maior ou mais próximo do menor. Depende da qualidade dos dados e a característica dos dados. Mas, ela é entre. A média nunca é menor do que o menor e nem maior do que o maior. Qual era o maior valor nosso? 17. E o menor valor? Era 8. E a média deu 13. O 13 está entre ali. Entre não quer dizer no meio, tá? Não quer dizer no meio. Meio é outra coisa. É outra medida de posição, tá bom? Não é média. Nós vamos aprender isso ainda. Pergunta 2. Vamos fazer mais uma pergunta sobre esses dados. E está terminando. Se você incluísse mais uma prima. Não, achei minha amostra pequena. Vou lá, vou pegar mais uma prima. Aleatório. Quem veio agora? Vê a Luísa. Quantos anos tem a Luísa? 9 anos. Qual seria a nova média? Será que muda a média agora? E se mudar? Muda muito? Eu tinha falado que a média da família era de 13. De acordo com a minha amostra. Agora eu mudei a amostra. Pode mudar os valores? Pode mudar os valores. Muda muito? Nem sempre. Olha lá, vamos ver. Agora tem quantas pessoas? Continua sendo primos. Continua sendo idade. Só que agora tem 4. Tem 17, 14, 8. E agora tem a da Luísa, que é 9. Então são 4 valores. 17 mais 14 mais 8. Já tinha dado 39. 39 mais 9. 48. E são 4 valores. 48 dividido por 4. Olha lá. Não basta a gente fazer. 17 mais 14 mais 8. Mais 9. Que dá 48. E dividir por 4. Redivisão dá 12. Então agora, qual é a média das idades dos primos? É de 12 anos. Beleza. Claro. Bacana demais. Suave. Precisou. Volte. Reveja o vídeo. São muitos detalhes. Muita informação. Então, senta, volta, assiste de novo. Teve alguma dúvida? Pergunte aí. Valeu. Um abraço. Fui. 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 Fui.